Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez de aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV novo aqui ó, muito top! Se você estiver fazendo merda nas guerras, não estiver conseguindo dar PT, tirando uma estrela, duas estrelas e os caras te zoando, seus colegas te zoando... Pode utilizar esse ataque aqui ó, que você vai virar PT zero nata aí ó, e é muito fácil de usar e muito forte. Você vai ver o vídeo aqui e já vai pegar o macete de utilizar e vai ripar todo mundo. E se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é super importante. Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Porque eu sempre tô trazendo novas estratégias diferentes aí ó, que vai te ajudar demais você imitar nos ataques. Glória a Deus! Eu vou mostrar aqui como que é executado, como fazer as entradas e os cuidados que você deve ter pra utilizar esse ataque. Mas é bem simples, você vai ver que a primeira vez você já vai pegar o macete de utilizar. Espero que você goste aí, que te ajude aí, que você sair dessa zica braba aí. Esse ataque aqui ó, ele é super forte. Ele é muito forte mesmo e ele dá certo pra usar praticamente em quase todos os layouts. A maioria dos layouts você vai conseguir utilizar esse ataque aqui ó, que é com gigante, bruxa e curadora. Vai dar merda isso! O esqueminha desse ataque é você entrar com as bruxas na lateral, igual aqui ó, ele solta 4 bruxas nessa lateral aqui. É, 2 curadoras. Solta 4 bruxas aqui ó, e 2 curadoras. Pra poder afunilar esse aqui ó, entrar com o gigante, 6 gigante. O gigante pra poder distrair essas defesas, pra as defesas ficarem batendo o gigante. E entrar com os mag e linha. Os mag e linha, o rei e a rainha e o castelo. E essa primeira camada abrir com o QM normal e utilizar um pulo aqui ó. Só que quando você for utilizar, toma cuidado e observa a torre do mago, por exemplo, se a torre do mago tá nessa depósito. Se a torre do mago não tiver distraído o gigante aqui ó, e você entrar com o QM, e se o mago irritar, ele tem o risco de matar o QM e não conseguir abrir o muro. Que merda hein! E tem o risco das tropas rodarem, e dá merda. Porque o que tem que rodar é as bruxinhas. As 4 bruxinhas com as curadoras. Pra elas irem pra fora aqui ó. E o bonde, o rei e a rainha e os magos, e o gigante, e o lançador do castelo cair pra dentro da vila. E sempre que você for usar QM, cara, é bom você ou te levar um QM a mais, pra você soltar um. Solta um QM teste. Caso tenha bombinha aqui ó, do lado do muro. Se você dropar todos os QM, se tiver uma bombinha aqui ó, mata todos. E você não consegue abrir o muro. Então sempre é bom, solta um. Se tiver alguma bombinha, ou aquele que você soltou na frente, desarma. Aí você entra com o restante. Pra abrir essa primeira camada. E tomar com cuidado, com torno do mago e morteiro. É bem simples cara, o segredo é na hora que você entrar com o bonde. Soltando as bruxinhas, pra ela poder entrar, rodar nessa lateral. Entra com as bruxinhas pra ela rodar nessa lateral, e jogar o bonde pra dentro da vila. Você vai dar peteia facilmente. Eu vou mostrar aqui ó, como que foi usado. Como que foi executado, pra você ter uma noção aí, de como utilizar. Veja só. Ó, vai soltar quatro bruxinhas nessa lateral aqui ó. Quatro com duas curadoras. Vai soltar ó, solta ó, tá vendo? Soltou quatro aqui e quatro aqui ó. Aí solta duas curadoras. E duas curadoras ó. Espera dar uma limpadinha, vai entrar com o gigante ó. Seis gigantes ó, pra distrair as defesas. Ó, e os magos. Ó, os magos pra limpar. Ó, tá vendo aqui? Ele soltou todos os QM ó. Se tem uma bombinha aqui ó, não teria abrido o muro. Tem que tomar cuidado, solta um teste. Ó, uma fúria na entrada ó. Porque já vai entrar, vai trombar com o bonde ó, com as defesas. Ó, fúria. Veneno no castelo e cura. Ó, entrou com o lançador também. Aqui ó, essas curadoras ó, veio pro bonde do centro. E dela vim pro centro aqui, as curadoras. Essas bruxinhas da lateral aqui vai morrer ó. Já aqui foi top ó. Ó, as bruxinhas aqui não vai morrer ó. As curadoras vai sair da bruxinha aqui. Porque vai vir pro lançador aqui ó. Mas vai ajudar. Mas o papel da bruxinha ela já fez ó. Foi limpar essa lateral ó. Ó, agora o bonde do centro ó. Pegou todas as defesas do centro. Ó, o lançador aqui mitou. Pegou a besta. Ó, a bruxinha aqui vai ser ripada ó. Mas já deu uma limpada boa. A rainha vai conseguir pegar algumas defesas aqui ó. E as curadoras direcionou pro lançador. Já vai ajudar. Porque as bruxinhas aqui ó. Não vai ter defesa batendo nelas. Não. Essas bruxinhas que veio pro fora aqui ó. Ó. Ó, esses ataques é muito forte cara. As... As defesas ó, tá vendo? Fica distraído ó. Fica irritando as caveirinhas. E as bruxinhas, o lançador entra sem tomar dano. Olha aí ó. Olha o lançador. Praticamente todos os lançadores vivos que pegou no castelo. É... Quatro bruxas vivos ó. Cara é muito forte esse ataque. Se você pegar a moralzinha de utilizar. Você dá pt aí ó. Facilmente ó. E as tropas essas daí ó. Oito bruxas. Quatro curadoras. Seis gigantes. Oito magos. Aqui no caso ó. Tira um mago desse. E leva mais QM. Pra você testar. Porque conforme o leal de você for usar. Se você dropar todos os QM. E eles ser ripado. Aí tem um risco de dar merda. Porque se as tropas rodar. Tchau. Que não vai pegar o miolo. Ó. Aí no caso aqui leva mais QM. E sete mago. Duas fúrias. Um pulo. Um veneno. E uma cura. E pega gelo no castelo. Principalmente pra você. Eu gosto de usar o gelo pra congelar o... As defesas do castelo. Eu jogo o veneno e congela. Pode utilizar aí que você vai... Petezar a partir de hoje. Olha aqui ó. Esse outro ataque aqui ó. É o mesmo esqueminha cara. O mesmo esqueminha ó. Quatro bruxas bruxas em cada canto. Com as duas curadoras. Eu solto o gigante. Pra distrair as defesas. E abre o muro. Ó aqui ó. Tá vendo? Esse torre do mar já tem perigo. Você for abrir bem aqui ó. Se o mago irritar o gigante. Que tá aqui ó. E você usar o QM. E vai ser... É... Tem um risco do QM ser morto. Aqui vai acontecer o... O problema que eu falei ó. Ó. Soltou o QM ó. Ó o que vai acontecer ó. E morreu. Tá vendo? Desarmou. Tava cheio de bombinha aqui ó. Mas não testou antes. Soltou todos os... 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 Os QM. E eu sou irritado ó. Tinha uma bombinha ó. Tá vendo aí? Então tem que tomar cuidado. A sorte que as bruxinhas tinham limpado essas duas laterais. Porque se... Se não tinha... As bruxinhas não tivessem limpado. As tropas tinham rodado pra lateral que não tinham caído pro centro do layout. E a merda tava feita. Então viu? E o erro? Sempre cara. É... Tira o mago cara. Tira o mago e leva dois QM a mais. Soltam um pra testar. Pra desarmar a bombinha. Porque se conforma o layout que você for usar. E não conseguir abrir o muro. As tropas não vai forçar muro. Vai rodar e vai dar merda. É bem de boa cara. É bem fácil. Não tem muito segredo. Você saber utilizar aí ó. Você consegue petezar facilmente. O segredo é no momento da entrada. Você fez uma entradinha top. Conseguiu jogar. Aqui foi top. As curadoras acompanham as bruxinhas na lateral. As bruxinhas não morrem. Porque as curadoras... Ela vai tomando dano. As curadoras vai curando. Vai curando elas e elas não morrem ali. As curadoras ficam vivas. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sino. Compartilhe com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. Um grande beijo. Abraço pra vocês. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti